E nós teremos também inaugurações, e também por lives, vai ter que ser nesses novos tempos. A gente tem várias inaugurações, são 14 inaugurações de reformas, de prédios, de melhorias que nós temos para a cidade. E eu vou dar o destaque para um dos grandes sonhos de Corderópolis, no dia 13, é a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto. Se você sabe, Corderópolis não tem esgoto tratado, não tinha. A partir do dia 13 vai ter praticamente 100% do esgoto tratado aí da cidade. Onde fica essa estação, prefeito? Fica próximo ao Jardim São Luís, na Zona Sul de Corderópolis. Então, tem os emissários que pegam esgoto de toda a cidade. E aí, na Zona Sul, é que fica localizada essa Estação de Tratamento de Esgoto. Um investimento aí de mais de 20 milhões de reais que foi feito, uma parceria com o governo do Estado. E a gente, é o segundo pé do nosso tripé aí de saneamento básico. Nós já inauguramos a nova Estação de Tratamento de Água, agora a Estação de Tratamento de Esgoto. Já demos início à nova represa. Então, o segundo pé do tripé aí que a gente se comprometeu a fazer aí para o saneamento básico de Corderópolis. Isso que eu ia perguntar para o senhor, nessa semana também foi anunciado pela Prefeitura uma mudança em relação à captação de água. O que está acontecendo aí no município, prefeito? Nós ficamos durante seis meses captando água das cavas de argila. E agora a gente esgotou praticamente essas cavas de argila para que pudéssemos poupar a represa de Cascalho. Que ela encheu bastante, mas para poupar mais ainda, para ter uma margem de segurança, a gente está fazendo uma nova captação na represa do Ibicaba, fortalecendo uma captação na represa do Ibicaba. E também no Córrego da Água Branca, o objetivo sempre é poupar a represa de Cascalho, que ela quase secou no ano passado. E agora ela está aí com mais de 70% da sua capacidade. Agora também, no futuro, vocês terão a Represa Santa Marina, que é a grande obra da cidade. Vai resolver definitivamente essa questão do abastecimento na cidade, prefeito? Exatamente. É uma represa maior que a Represa de Cascalho. Ela está em obras. Começou agora as obras dela. É uma obra muito grande. É uma obra que você termina em poucos meses. Ela tem aí, entre fazer a obra e encher a represa, pelo menos uns três anos de trabalho. E por isso a nossa preocupação é em captar água de diversos pontos até que a Represa de Santa Marina esteja operacional. Cordeirópolis tem um problema crônico de volta de água. Por isso que a gente está fazendo essas captações alternativas. A vantagem que nós temos esse ano, em Cordeirópolis agora, é que nós adquirimos, aí fizemos investimentos de mais de dois milhões de reais, para adquirir tubos de alumínio, que são tubos de irrigação, com uma bitola bem considerável, em motobombas. E isso faz com que o SAI tenha disponibilidade de fazer captação de água em locais alternativos. Porque Cordeirópolis tem vários pequenos pontos de captação de água. Então, a gente vai tendo essa flexibilidade agora, nós conseguimos poupar nossa principal fonte, que é a Represa de Cascalho. E essa estratégia vem dando certo, porque se nós não tivéssemos feito isso, nós já estaríamos numa situação bastante complicada. Então, é uma situação que não é confortável, não vou dizer que seja confortável, mas a gente tem ela sob controle. É claro que, sem a represa pronta, você não tem a segurança total, a segurança hídrica total. Por isso que nós nos esforçamos tanto para ter essa represa pronta. E a própria operacionalização da nova estação de tratamento de água, que ela está ainda em fase de, apesar de estar inaugurada, ela está em fase pré-operacional, é um processo para você levar todas as captações, fazer todas as interligações, é um processo ainda que está requerendo muito trabalho e muito investimento por parte do SAI. Mas essa nova estação, ela também, ela proporciona uma economia de água, porque a estação antiga, ela, todo o processo de lavagem de filtros, que é feito uma, duas vezes por dia, a água utilizada é despejada. Então, são milhares de litros de água que são despejados. Essa nova estação, ela faz o reaproveitamento da lavagem de filtros. Então, ela proporciona também uma otimização e uma economia de água. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC